Olá, amigas e amigos do Crochê! Vamos para mais um Passo a Passo Eurofios? Hoje eu preparei para vocês essa flor. Olha que linda que ela ficou, feita nesse barbante Euro Roma Brilho. Essa aqui é a flor escama. O barbante Euro Roma Brilho tem na espessura 4 por 6. Vocês vão amar trabalhar com esse fio. Muito macio e o resultado é fantástico que fica nas peças. E, além de tudo, estamos aí trabalhando com um produto 100% ecológico. Então, vou começar aqui com o barbante Euro Roma Brilho Vermelho. Vou fazer o nozinho mágico, passo ele no meu dedo, pego o fio que vem do cone, trago ele dentro da argolinha. Aqui eu vou fazer oito pontos baixos. Pra executar esse fiozinho com maior facilidade, coloco o dedo aqui dentro da argolinha, pra ter uma firmeza. E aqui eu já começo a trabalhar os pontos baixos, em cima desses dois fios, que estão aqui na minha esquerda. Então, aqui eu já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Feito isso, pego o fiozinho menor e puxo. Então, aqui eu tenho o miolinho. Esse fiozinho eu tenho que arrematá-lo depois. Agora, eu vou começar a trabalhar esta parte de cima aqui do meio, olha, da florzinha. Aqui tenho quatro pontos pipocas. Pra iniciar, eu venho aqui em cima do pontinho baixo, olha, repara que o ponto baixo ele tem. A cordinha de trás e a cordinha da frente. Eu vou trabalhar apenas pegando na cordinha da frente. Passo a agulha no primeiro ponto, pegando na cordinha da frente, faço um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Vou no próximo ponto, pegando apenas na cordinha da frente, aqui eu vou fazer cinco pontos altos. Um, tudo no mesmo lugar. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tiro a agulha da laçada. Coloco a agulha no primeiro ponto alto que eu fiz, venho com a agulha por trás dos cinco pontos, pego a laçadinha, ajusto e puxo. Então, aqui ficou o primeiro ponto pipoca. Faço três correntes, vou no próximo ponto baixo, pegando apenas na parte da frente. E faço um ponto baixo. Faço três correntes novamente, vou no próximo ponto, pegando apenas na cordinha da frente. Vou fazer cinco pontos altos novamente. E repetir outra pipoca. Três, quatro, cinco. Tiro da laçada, coloco a agulha no primeiro ponto alto, coloco a agulha na laçadinha, ajusto e puxo novamente. Três correntinhas, vou no próximo ponto e prendo. Eu vou repetir esse processo por mais duas vezes. Esse miolinho vai ter quatro pontos pipoca. Vai ficar aqui desta forma. Com quatro pontos pipoca. Terminando o último, olha, fiz as três correntinhas, vou lá embaixo no início, onde eu comecei a primeira argolinha de três correntes aqui pra subir, e faço um ponto baixíssimo. Agora, repara que atrás da pipoca, no avesso, ficaram aqueles pontos que eu deixei de pegar. Como eu peguei o ponto baixo na argolinha da frente, aqui atrás ficou aqueles pontinhos que estavam atrás, a argolinha de trás. É nessas argolinhas que eu vou trabalhar agora. Então, fechando com ponto baixíssimo, coloco a agulha na primeira argolinha aqui atrás. E faço outro ponto baixíssimo. Faço três correntes pra subir. Essas três correntes já valem um ponto alto. Laço a agulha, venho na mesma argolinha de onde eu subi as três correntes, e faço um ponto alto. Então, ficou dois pontos altos na mesma argolinha. Vou pra próxima argolinha, aqui atrás, e faço dois pontos altos. Eu vou trabalhar desta forma, fazendo dois pontos altos em cada argolinha, em cada cordinha aqui do ponto baixo, até completar 16 pontos altos. Vai ficar aqui desta forma, com 16 pontos altos. Aqui está no avesso. Agora, eu vou começar a fazer as pétalas na parte de cima, as escamas. Faço apenas uma corrente, laço a agulha duas vezes, pulo um ponto alto de base. Quando eu falar ponto alto de base, estou me referindo aos pontos altos, aos 16 pontos altos que eu fiz embaixo das pipocas. Então, eu laço a agulha duas vezes, pulo um ponto, venho no próximo ponto, pegando apenas a cordinha da frente do ponto alto, deixando-a de trás aqui sem pegar. Faço um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, faço três correntinhas. Nesse espaço, entre o ponto alto duplo e o ponto baixo, eu vou trabalhar oito pontos altos, sem contar com as três correntes. Laço a agulha, e venho dentro desse espaço, faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu cobri o ponto alto duplo com os pontos altos. Feito isso, pulo novamente um ponto de base, vou no próximo ponto, pegando apenas a cordinha da frente do ponto alto, e faço um ponto baixo. Faço uma corrente, laço a agulha duas vezes, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto, pegando apenas a cordinha da frente, e faço um ponto alto duplo. Depois de feito o ponto alto duplo, faço três correntinhas, e encho aqui dentro, novamente, com oito pontos altos. Um, dois, e oito. Pulo um ponto, vou no próximo ponto, e faço um ponto baixo. Esses pontos que eu estou pulando... Depois, eu vou pegar tudo nesses que estão sendo pulados, e nos que estão sendo presos, nesses pontinhos que estão ficando soltos aqui atrás, olha. Então, vou continuar, aqui eu tenho que fazer quatro pétalas. Vou fazer a terceira, com uma corrente, pulo um ponto, e faço um ponto alto duplo. Vou repetir isso a volta toda, formando quatro escamas. Então, eu tenho aqui as quatro escamas. Uma, duas, três, quatro. Terminando a quarta escama, eu venho aqui no pezinho da primeira que eu comecei, naquela correntinha, e faço um ponto baixíssimo. Agora, repara que atrás das escamas, estão aqueles pontos altos, os dezesseis pontos altos, e a cordinha de trás. Que foram aquelas cordinhas que eu deixei sem pegar. Estão soltas aqui, olha, só esperando os pontos. Agora, aqui atrás, eu vou trabalhar meio ponto alto. Então, terminando aqui, olha, fechando com ponto baixíssimo, eu entro aqui no primeiro pontinho aqui dos dezesseis aqui atrás, e faço outro ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas pra dar altura no ponto. Laço a agulha, venho no mesmo ponto onde eu fiz as duas correntinhas, e faço um meio ponto alto. Coloco a agulha, puxo o fio. Ficou três cordinhas na agulha. Laço e tiro as três, de uma vez só. Vou fazer isso por trinta e duas vezes. Trabalhando dois meio ponto alto em cada cordinha dessa, que está exposta aqui atrás das pétalas. Dois, dois meio ponto alto. Um, dois. Em cada cordinha. Completará trinta e dois meio pontos altos. Desta forma. Aqui é o avesso, olha. E aqui no lado direito, assim que eu fiz esses meio pontos altos, as escamas deram uma levantadinha, olha. Subiram. Agora, eu vou trabalhar novamente as escamas, aqui, nesses trinta e dois pontos altos. Do mesmo modo que eu trabalhei aqui na parte de cima. Sempre pulando um ponto. Eu vou fazer uma aqui pra ver como é que fica. Uma correntinha, laço a agulha duas vezes, pulo um ponto, vou no próximo ponto. Agora, eu posso pegar as duas cordinhas de cima do meio ponto, olha. Tem duas cordinhas em cima do meio ponto. Posso pegar as duas. E aqui, eu faço um ponto alto duplo. Faço três correntes pra dar altura. E encho novamente com oito pontos altos. No espaço entre o ponto alto duplo e a corrente. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Pulo. Pulo um ponto, vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Uma corrente, laço a agulha duas vezes, pulo um ponto, vou no próximo e faço ponto alto duplo. Vai ficar oito escamas na parte de baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Terminando a oitava, prendo novamente com ponto baixíssimo, aqui no mesmo ponto de onde eu comecei a primeira. Agora, aqui atrás, eu vou fazer as argolinhas pra fazer a base da flor. Repara que cada escama tem um espacinho aqui, olha, embaixo dela. Aqui é aquele espaço que eu fiz o ponto alto duplo e enchi com os pontos altos. Embaixo desse espaço, aqui no meio, olha, tem um meio ponto alto vago. Aqui tem um na próxima escama. Aqui tem outro. Eu vou prender com pontos baixos apenas neste meio ponto alto que está embaixo da escama. Vou começar o primeiro. Prendendo, então, aqui com ponto baixíssimo, eu entro com a agulha neste primeiro meio ponto alto que está no meio da primeira escama. E faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Vou lá na próxima escama, na segunda. Venho aqui embaixo, no meio da escama, naquele meio ponto alto que está vago, e faço um ponto baixo. Quatro correntes novamente. Vou na próxima escama e prendo com ponto baixo no meio ponto alto que está vago. Eu vou fazer esse processo a volta toda. Estou aqui na última, na oitava. Venho aqui na primeira correntinha que eu iniciei, aqui embaixo, naquele pontinho baixo que eu iniciei, e faço um ponto baixíssimo. As escamas ficaram levantadas, olha que linda que ela fica. E aqui atrás, ficaram as argolinhas. Oito argolas de quatro correntes. Terminando, então, eu entro com a agulha dentro da primeira argola de quatro correntes, faço um ponto baixo e duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Totalizaram aqui, então, três pontos altos. Feito isso, faço quatro correntes, laço a agulha. Volto no terceiro ponto alto, que ele está aqui, que é o último que eu fiz. Repare que em cima dele tem duas cordinhas, passo a agulha nessas duas cordinhas, e faço um outro ponto alto aqui. Tornando, então, um ponto alto atravessado. Laço a agulha novamente, venho dentro da mesma argola, e faço mais três pontos altos. Feito esses três pontos altos, faço uma corrente de separação. Vou pra próxima argolinha. Aqui, eu faço três pontos altos apenas. Um, dois e três. Faço uma corrente de separação, vou pra próxima argola. Aqui, eu vou fazer outro canto, que são três pontos altos, quatro correntes, laço a agulha, volto no terceiro ponto alto aqui em cima, pegando as duas cordinhas. Faço um ponto alto atravessado, e mais três pontos altos na argolinha de quatro correntes. Então, aqui eu tenho uma lateral da base da flor. Mostrar no avesso. Eu vou fazer esse processo nas laterais restantes, até chegar aqui e fechar a carreira. Terminando o último bloquinho de três, faço uma correntinha, e prendo aqui no primeiro pontinho aqui em cima, com ponto baixíssimo. Corto o fio. Eu vou arrematar este fio. Puxo. Venho passando esse fio pra frente. Pra trás. Eu vou passá-lo aqui também, olha. Aqui nessas quatro correntinhas que eu fiz aqui no canto. Que é pra deixar ele mais firme, olha. Sem perigo de soltar. Eu paro com ele sempre no avesso. Que é onde eu vou dar o nozinho ainda. Pra deixar ele mais firme. Então, aqui eu estou no avesso. Eu abro esse fio em duas partes. Três pra um lado, três pro outro. Passo apenas uma parte que eu abri dentro de qualquer pontinho aqui atrás. E aqui eu dou o nozinho. Posso dar o primeiro nozinho sem apertar muito. Senão, ele pode repuxar todos os pontos por onde ele foi passado. O segundo, o barbante. O segundo, eu dou bem forte. E o terceiro também. Posso cortar o fio. Aqui embaixo, no miolinho, que eu disse que aquele fio também tinha que ser arrematado. Eu vou pegar este fio. Eu venho passando ele aqui também, olha. Por baixo dos pontos. Pra escondê-lo um pouquinho e caminhar um pouco com ele. Depois que eu passei ele por uns três, quatro pontinhos, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. Eu vou abrir esse fio em duas partes. Passo apenas uma parte dentro de um pontinho aqui. Aí, eu dou um nozinho. Posso dar também de três a quatro nozinhos, pra ficar bem firme. Então, está arrematado a florzinha. Agora, eu vou começar a fazer a folhinha da flor. Vou usar também o barbante Ouro Roma. Brilho. Esse aqui é um verde, que tem o fio prata. Vocês vão se apaixonar por esse barbante. As flores ficam lindas com esse fio. Olha o efeito que deu nessa flor com essas escamas. Ficaram perfeitas. Vou pegar o fio verde. A florzinha tem quatro cantos. Eu vou amarrar esse fio em qualquer canto. Mas aqui, olha. No ponto alto atravessado. Repare que tem quatro correntinhas e um ponto alto atravessado. Pego essas quatro correntinhas, tombo ela pra trás. Amarro o fiozinho aqui, olha. No ponto alto atravessado. Puxo e corto o excesso. Aqui, eu vou fazer a primeira folhinha. Ela tem cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo com ponto baixo no mesmo ponto alto atravessado, onde eu amarrei o fio. Oito correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Prendo com ponto baixo no mesmo ponto alto atravessado. Cinco correntes novamente. Prendo com ponto baixo no mesmo ponto alto atravessado. Olha como ficou a folhinha do canto. Feito isso, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Entre um canto e outro. Olha, aqui tem um canto, aqui tem outro canto. E tem esses três pontinhos altos entre um canto e outro. Eu venho no segundo pontinho alto, pulando esse espaço aqui de uma corrente, e faço um ponto baixo no segundo ponto alto dos três feitos. Aqui, eu vou repetir novamente essa mesma folhinha. Cinco correntes, prendo com ponto baixo. Oito correntes, prendo com ponto baixo. Tudo no mesmo ponto. Cinco correntes, e prendo com ponto baixo. Tenho aqui, então, a segunda folhinha. Repare que aquele espacinho de uma corrente, ele foi pulado. É aqui que eu vou trabalhar a base que vem depois. Faço quatro correntes novamente. Vou no próximo canto, pegando apenas o ponto alto atravessado, deixando as quatro correntinhas pra trás. Faço um ponto baixo e repito essa folhinha novamente. Vai ficar aqui desta forma. Com oito folhinhas. Aqui é o avesso. Vou terminar essa folhinha aqui pra mostrar também o arremate. Feito, então, as quatro correntinhas. Venho no ponto alto atravessado, faço um pontinho baixo. Corto o fio e puxo. Aqui no avesso, eu vou passar a agulha por trás desses pontos baixos da folhinha do canto, olha. Pego o fiozinho que eu cortei e passo ele por baixo de todos. Logo à frente, tem aqui as quatro correntinhas que eu fiz de separação. Então, eu venho passando esse fio pra frente e volto pra trás. Paro com ele, somente no avesso. Parei. Abro esse fio ao meio. Pego apenas uma parte do fio que eu abri. Passo dentro de um pontinho aqui, olha, no verde. E dou o nozinho novamente. O primeiro nozinho não aperte, o segundo já pode apertar, o terceiro também. E pode cortar o fio. Agora, aqui embaixo, eu vou fazer uma base que é pra vocês continuar o trabalho. Repara que, atrás de cada canto, ficou aquela argolinha de quatro correntes. Vou pegar o barbante. Aqui, eu vou usar o barbante Euro Roma Brilho, na cor cru. Vou amarrar neste cantinho, ó, de quatro correntes. Vou amarrar com dois nozinhos. Um, dois. Corto o excesso. Aqui, eu vou trabalhar um canto básico. Um canto de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Faço três correntinhas pra subir. E dentro deste cantinho, então, eu vou fazer os três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Faço uma corrente de separação. Aquele espaço de uma corrente que eu tinha falado anteriormente, que ele tinha sido pulado, eu passo a agulha, laço a agulha no fio, entro com ela dentro desse espaço, prendendo os dois fios juntos, o verde e o vermelho. E faço três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente de separação. Vou pro próximo espaço, prendendo os dois fios juntos. Um, dois, três pontos altos. E três pontos altos, novamente. Uma corrente de separação. Vou lá no canto. Naquelas quatro correntinhas que estão embaixo da folhinha do canto. E repito o canto, novamente. Eu vou trabalhar desta forma a volta toda do quadradinho, até chegar aonde eu iniciei. Terminando aqui a volta, faço... Fiz os três pontinhos altos, uma correntinha, e fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Corto o fio. E faço o mesmo arremate que eu fiz aqui na base, na cor vermelha da flor. Está pronta a nossa flor escama. Olha como ela ficou linda. As escamas ficaram erguidinhas. Olha que linda que ficou. Agora é só usar a criatividade e colocar e aplicar nas suas peças. Espero que vocês tenham amado essa flor escama. Um beijo e até a próxima. Tchau, 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 tchau.